Eu tenho atendido muitas pessoas que tiveram infecção por Covid e depois passaram por tempos ou de desânimo, ou de depressão, ou de piora da memória, ou com muitas dores, sejam dores musculares, dores articulares. Cada pessoa realmente tem respondido de uma forma. Tem pessoas que estão se queixando de falta de energia. Esse aqui é o exame de Covid, de suscetibilidade ao Covid do meu pai, por exemplo. Então foram analisados vários genes que avaliam o risco de inflamação. Quem tem risco de inflamação aumentado, quem tem genes que fazem com que naturalmente a pessoa já seja mais inflamada, tende a sentir mais dor. Existem pessoas que têm variações genéticas também, que aumentam a suscetibilidade, a multiplicação do Covid dentro das células. Outras pessoas têm genes que afetam o funcionamento mitocondrial. Então são pessoas que tendem a ter mais fadiga após Covid. Só que além disso, existem aquelas estratégias de estilo de vida que a gente pode ajudar para reparar tudo isso. Então uma pessoa que não come muito açúcar, que já não tem um consumo muito grande de alimentos industrializados, que faz uma suplementação adequada de componentes anti-inflamatórios, ou que consome chás anti-inflamatórios, pode sentir menos dor, a pessoa tem que ter flexibilidade metabólica também. Ela tem que ser capaz de metabolizar carboidratos, proteínas, lipídios, porque se ela não consegue, quando a pessoa está inflamada, quando a pessoa tem uma infecção como Covid, a resistência à insulina aumenta. Se ela não é capaz, por exemplo, de metabolizar bem gordura, ela vai sentir mais fadiga, porque ela já está com resistência à insulina, então ela não está metabolizando bem carboidrato. E ela agora não consegue também metabolizar gordura, não sobra muita coisa. E aí a fadiga aumenta, o cansaço aumenta, o desânimo aumenta. Então além da suplementação adequada, inclusive pós-Covid, a gente pode fazer uma estratégia com uma dieta flexitariana, com características mais cetogênicas por umas duas semanas, para melhorar esse metabolismo como um todo. A pessoa também pode fazer jejum de 12 horas, ou seja, se ela jantou, por exemplo, 8 da noite, ela vai comer só 8 da manhã e pode fazer, inclusive, jejuns um pouco mais longos, se ela não tiver uma atividade física intensa, até de 16 horas algumas vezes na semana, ou seja, se ela jantou 8 da noite, ela vai comer só meio dia. Voltar a fazer uma atividade física, nem que seja uma atividade física leve, para estimular as mitocôndrias, inclusive a biogênese mitocondrial, a formação de novas mitocôndrias, para que ela consiga, ao longo do tempo, ter um pouco mais de energia. É claro, para que a gente produza energia, nosso sangue tem que conseguir levar oxigênio e nutrientes para dentro dessa mitocôndria. Se a pessoa não consegue fazer isso, se o fluxo sanguíneo está comprometido, isso também vai fazer com que a pessoa sinta mais cansaço. Então, aumentar o óxido nítrico, ou seja, com a suplementação de citrulina, sabe aquela parte branca da melancia? Ali também tem citrulina, mas a gente pode fazer a suplementação, tomando suco de beterraba, ou fazendo preparações com extrato de beterraba, que a gente encontra em pó, pode prescrever também, para ser manipulado em farmácias de manipulação, e melhorar, então, essa chegada de oxigênio e nutrientes a cada célula, porque é ali dentro da mitocôndria que vai ser fabricado o ATP, a nossa fonte de energia, e para isso a gente precisa de vários componentes chegando nessa mitocôndria. Podemos utilizar também fitoterápicos, como a cúrcuma, como o extrato de uva, para melhorar essa questão da disponibilidade de nutrientes, para modular também o intestino, para diminuir a inflamação, e principalmente a neuroinflamação, e aí isso ajuda também nesse tratamento. É claro que são um conjunto de estratégias integradas, o ideal é que a gente faça realmente a prevenção, para que não fique doente, mas estando doente, a recuperação depende muito do descanso, depende muito dos cuidados básicos de saúde, e depende também de um bom estado nutricional. Obrigado. 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 Obrigado.